Olá, eu estou aqui no Terminal 3 de Guarulhos, no Terminal Internacional, onde 19h30, vou estar pegando meu voo para Zurique, Suíça, e vou passar uma temporada lá. É a minha segunda vez para o exterior, e é uma experiência muito boa, muito gratificante, é muito bom ter a oportunidade de estar viajando para fora do país, para conhecer coisas novas. E eu indico, se vocês puderem estar fazendo o mesmo, viajando para fora, vá sem medo, porque é muito bom, é muito gratificante, é maravilhoso, é uma experiência diferente. Aconselho! E agora, eu vou passar para vocês, como economizar dinheiro, vindo de metrô para o aeroporto. Se você desce no Terminal do Barra Funda, você vai pegar o metrô até a Estação da Luz. Chegando na Estação da Luz, você vai pegar o Petrojade, e ele já está escrito Expresso Aeroporto. Aí, ele vem direto para cá, para o aeroporto de Guarulhos. Ele faz uma parada na Secap Guarulhos, mas aí você não vai descer na Secap Guarulhos. Vai passar a Secap Guarulhos, e aí ele vai vir direto, o ponto final dele é o aeroporto de Guarulhos. Aí, ele faz uma parada no Terminal 1 de Guarulhos, você vai descer nesse Terminal. Logo em seguida, você sai para fora do metrô da Jade, vai ter os ônibus te esperando. Esses ônibus, eles passam muito com frequência, e eles são gratuitos. Aí, eles te deixam no Terminal 1, te deixam no Terminal 2, e o ponto final é o Terminal aqui. 3, que é o Terminal de Guarulhos Internacional, e você não paga nada por isso. Se você descer na Barra Funda e for pegar um Uber ou um táxi, dependendo de quanto cada pessoa cobra, você vai gastar numa faixa de R$150 a R$200 ou R$280, depende o horário e depende do custo do próprio motorista. Enquanto que, se você pegar o metrô, você vai gastar apenas R$4,40. Bom, aqui é uma parte Terminal 3, logo ali, ó, à frente, chega os táxis, os Uber, o próprio ônibus, que pega lá no metrô, no metrô de Jade, que é onde você desce pra vir, tá tendo acesso aqui no Terminal 3 de Guarulhos, o Terminal do Aeroporto Internacional. E aí, você tem o ônibus gratuito que te pega no metrô Jade e te traz pra cá gratuitamente. E ele te deixa aqui e ali à frente, aonde está aquele carro branco, é a entrada pra você ter acesso ao Terminal 3, onde você vai estar fazendo o seu check-in para o seu voo internacional. Bom, agora, vou ter acesso aqui na entrada, é o térreo, esse é o acesso pra estar entrando aqui no Terminal 3 de Guarulhos, esse é o térreo. Aí, nós vamos adentrando aqui embaixo, é o térreo. E aí, nós vamos subir, vamos subir no primeiro andar, que eu vou estar mostrando pra vocês. Aqui tem um elevador, nós vamos subir. E aí, nós vamos dar no primeiro andar. O primeiro andar é aonde ele fica. É... Aqui você pode degustar alguma coisa que você queira comer. Na hora de degustar, você vem aqui no primeiro andar. Que aí você vai achar as degustações, tem farmácia, tem lojas, umas lojinhas pra você estar comprando alguma coisa. E nós vamos voltar lá pro... O segundo andar, que é o check-in. Vamos indo para o segundo andar, que é a área do check-in. É onde nós fazemos o check-in para pegar os voos internacionais. E aí, você pode fazer aqui o seu voo internacional. O próximo R$ 여러분 do check-in. O próximo vídeoок. E aí, você fica falando nisso. E aí, vocês podem conhecer? E aí, vocês podem conhecer conhecimento. E aí, vocês podem ter conhecimento. E aí, vocês podem conhecer melhorar. E aí, vocês podem 확인ar, principalmente. O que é isso?